Após longa novela, o Flamengo acerta a contratação do Meia Thiago Mendes. Quanto que o Goiás, que é clube formador do Meia, poderá desembolsar com essa transação? Além disso, irei falar a respeito também da disputa da Copa Master, que Goiás, Vila Nova, Atlético e Goiânia ainda jogarão nessa temporada de 2021. E ainda falando sobre a Série B, quantos pontos mais ou menos serão necessários para o Goiás conquistar o acesso no final da temporada, e se essa vitória já agora, se Deus quiser, amanhã no jogo contra o Brusque, afetará bastante dentro dessa competição. Esses serão os tópicos do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para vocês deixarem o like aqui embaixo também, se inscreverem no nosso canal e ativar as notificações para não perder nada do que rola dentro do maior do Centro-Oeste. E antes de dar sequência aqui no vídeo, eu quero dar um recadinho muito bacana aqui para vocês. Já pensou você assistir os Jogos do Goiás pelo seu celular? Tudo isso é possível agora com a GIM TV. Planos mensais a partir de R$ 29,90 e o trimestral por apenas R$ 79,90. Você tem acesso a mais de 1.500 canais envolvendo todos eles esportivos, como o Sport TV, o Fox Sports, a TNT, a Comembol e diversos outros conteúdos variados. No total, são mais de 4.500. Somando as séries da Netflix, também os conteúdos do Amazon Prime, tudo isso aí na tela do seu celular ou Smart TV, computador, enfim, onde você estiver, né? Pode acompanhar os jogos aí dessa caminhada do Goiás rumo à Série A do Brasileirão. Se você ficou interessado, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Confere lá, chama o Antônio no WhatsApp, que você com certeza vai ter um conteúdo de qualidade. Valeu, galera! Pera, parei que começar o vídeo de hoje falando a respeito aí de pontuação para acesso à Série A do futebol brasileiro. Como todos sabem, a Série B é uma competição aí, praticamente todos os times estão insatisfeitos, a maioria estão lutando aí pelo acesso, até mesmo nessa Série B, uma das mais equilibradas da história, onde a diferença aí para o líder, né, até o décimo colocado, não chega nem a seis pontos, realmente. E inacreditável se você comparar, por exemplo, com a Série A. Dessa forma, o Goiás, que atualmente tem 31 pontos somados, ainda terá o jogo desta quinta-feira contra o Brusque e poderá chegar até 34 para conquistar aí esse G4 do primeiro turno. Falando na tabela geral, né, com os dois turnos, eu irei falar um pouco aqui a respeito das campanhas das equipes que conquistaram o acesso nas últimas temporadas. Nos últimos 10 anos, o Goiás foi praticamente a equipe que mais teve sorte, se olhar para a numeração, que foi em 2018, quando o Verdão, com apenas 60 pontos, conseguiu o acesso naquela temporada. Em 2019, o Atlético Goianiense foi quem ficou em quarto com 62 pontos conquistados, em 2017 o Paraná, onde somou em 64, em 2016 o Bahia com 63. Se você for olhar assim no retrospecto, né, desde que começou os pontos corridos lá em 2007, a menor pontuação foi do Vitória justamente na temporada de 2007, quando conquistou aí 59 pontos. A maior foi em 2012, naquela campanha que o Goiás, inclusive, foi o campeão da Série B. O Vitória foi o quarto colocado com incríveis 71 pontos. É uma pontuação, inclusive, de campeão para praticamente todas as edições anteriores e posteriores. Então, essa Série B aí foi realmente fora da curva. Eu acho que, apesar desse ano estar muito disputado, acho que o máximo que vai precisar aí para subir é 64 até 65 pontos. Então, o Goiás terminando com 34 pontos, caso vença o Bruce na próxima rodada, precisaria mais ou menos de 30 pontos para confirmar o seu acesso no segundo turno. Se você considerar 19 jogos, o Goiás precisaria ganhar metade, né, cerca de 10. Então, já terá aí nove confrontos em casa, precisará vencer, tipo, todos em casa e um fora. Então, não ficaria uma tarefa, assim, muito complicada, não. O Goiás que ainda busca o seu melhor momento na Série B, quer engatar aí sequências de vitórias. Com certeza, né, fazer um acesso aí mais tranquilo e, quem sabe, até mesmo com a chance de título, já que está todo mundo ali embolado. Se o Goiás consegue pegar umas 3, 4 vitórias seguidas, quem sabe, dá sim para buscar esse título da Série B. Quero que você deixe aqui embaixo se você acha que essa edição da Série B irá fugir um pouco desses padrões de 63, 62, 64 pontos, ou se para você está normal, é normal, assim, ter essa disputa no primeiro turno e no segundo aí as equipes que realmente irão subir, irão deslanchar. E falando também a respeito de G4, nas duas últimas edições, as equipes que terminaram o primeiro turno dentro do G4 acabaram aí conquistando o acesso. Outro assunto muito importante desse vídeo é a respeito da venda agora confirmada pelo repórter Gilmar Ferreira do Thiago Mendes do Lyon, um empréstimo aí até o final da temporada para a equipe do Flamengo. Dessa forma, as diretorias das duas equipes entraram em um consenso e o jogador será emprestado por cerca de 1 milhão de euros até o final da temporada para a equipe rubro-negra. Cerca de 6,2 milhões de reais. Thiago Mendes, né, que jogou aqui no Goiás de 2010 até o ano aí de 2014, o Goiás pegará cerca de 4,5% do valor total dessa transação, já que a equipe aí que formou o atleta e o mecanismo de solidariedade da CBF, perdão, da FIFA, diz o seguinte, que as equipes com jogado atual dos 12 até os 23 anos de idade têm aí níveis de percentuais para uma eventual futura negociação internacional. Como o Thiago Mendes está saindo aí da França, né, retornará ao Brasil, é sim uma transferência internacional. O Goiás terá aí cerca de 4,5% mais 0,5% que ficará com o São Paulo. Foi a equipe que ele jogou no 23º aniversário, beleza? Então, no valor total dentro dessa cotação atual, né, o dos 6,2 milhões de reais, o Goiás poderá pegar aí cerca de 285 até 300 mil reais com esse empréstimo. Lembrando que é só o valor pelo empréstimo, o Flamengo, caso o Thiago Mendes venha a se destacar, poderá comprar aí ele por muito mais do que isso, até mesmo valores que ele já foi vendido lá dentro do futebol europeu, quem sabe aí 40, 70 milhões de reais, aí sim o Goiás pegando ainda mais uma bolada, até mesmo em 2014, quando vendeu o jogador mais ou menos aí 1 milhão de euros na época, já contou com alguma transferência, e agora poderá desembolsar outro valor, apenas com essa revelação, né, desse bom jogador, que é o Thiago Mendes, que estava lá no futebol francês desde a temporada de 2017. Pelo Goiás, ele foi campeão, inclusive, da Série B de 2012, além aí do Goianão, de 2012 e 2013, e a sua última temporada, vestindo a camisa do Verdão, foi naquele Brasileirão, na boa campanha do Goiás, em 2014. Lembrando que possivelmente esse valor aí da transferência do Thiago Mendes será transferido aí do Flamengo para o Lyon, e depois o Lyon pagar essa parcela para o Goiás e também para o São Paulo, beleza? E finalizando aqui os assuntos que eu irei falar no vídeo de hoje, sobre a disputa da Copa Master aqui de Goiânia, nessa temporada de 2021, que foi noticiada ainda nessa segunda-feira, lá no site oficial da Prefeitura de Goiânia, terá aí participações de jogadores que já passaram profissionalmente, nas categorias de base do Goiás, do Atlético Goianiense, do Vila Nova e também do Goiânia, uma competição aí de jogadores mais medalhões, né? Assim podemos dizer, que já inicia nesse próximo sábado, dia 21 de agosto, e terá a primeira partida, né? Entre a equipe aí do Goiânia e o Atlético Goianiense, no sábado, às 8h30, às 10h30 teremos Vila Nova e Goiás, completando aí o complemento dessa rodada, que será curto, a competição que se inicia nesse final de semana, já terá a final, né? No dia 1º de setembro, então não é uma competição que alastrará por muito tempo, só nos jogos no Estádio Olímpico, eu acho que realmente foi uma decisão bacana, né? De ídolos, tanto das equipes aqui da capital, né? Poderem se encontrar, realmente matar aí a saudade do torcedor, até mesmo de ver essa galera vestindo a camisa do Goiás. Eu ainda não tenho informação sobre quais jogadores irão disputar, enfim, mas acredito que serão um dos maiores da história do Verdão. A princípio, o regulamento aí diz que os jogadores que poderão participar dessa competição serão apenas jogadores que já atuaram aí pelos clubes que irão disputar esse torneio, e a maior parte dos jogadores tem que possuir a idade superior a 40 anos de idade. Está liberada aí a participação de até 4 jogadores com até 38 anos de idade, sendo que apenas 2 deles podem permanecer em campo simultaneamente. E pelo menos 2 atletas com idade superior a 50 anos de idade devem obrigatoriamente iniciar a partida. Então, realmente aí para promover mais a entrada dos jogadores mais velhos, ficar um torneio, assim como o nome diz, né, Master. Então não terá, assim, jogadores profissionais nem nada, mas será um torneio bacana aí para relembrar alguns dos ídolos do maior do Centro-Oeste. Beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal e conferir aí as principais informações do Verdão. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos, valeu galera!